Falou isso, mentira Um dia depois de segunda, na terça Mas as intenções são as primeiras Passar na vida, nas barreiras Eu vou passar todas as fronteiras Vou me chamar de teen dominando os continentes Mas continentes que pensam igual a minha Porque eu não quero só folhinha Porque eu sei que eu era criticado na rima pra na vizinha Quando eu ficava em casa, botando os beats no meu fone Rimando em frente ao espelho Foi o melhor método de treino que eu tive Quem tava escutando ao redor achava isso bem feio Mas só que eu não ligava pra nada Começando há sete anos atrás minha caminhada Nas primeiras batalhas na baixada nem era gravada Metade do que eu consegui hoje foi em pedalada Nas bikes, nos dias de chuva Que ninguém dava nada Com a bike, com a corrente caindo E a metade das solinhas que eu tenho até hoje Eu acho que nem metade tava assistindo E não tava dando atenção Que tava no começo era o tubarão Que a primeira vez rimou com o vulgo de Carlos As pessoas achavam que era de embalo A gente vendia churros na praia pra ir pra São Paulo Foi as primeiras mal atudas que eu tive nos momentos A gente às vezes até trava Quando eu pegava meus alimentos E levava pra batalha e deixava minha mãe brava E ela falava esse banho não dá futuro Eu juro como que eu vou falar que isso aí vai dar o barulho E depois de mais ou menos cinco anos desde a primeira batalha Eu vi a minha mãe sentindo um orgulho Então pra mim já tava o suficiente botando São Vicente Que geograficamente é a primeira cidade do Brasil Colocando ela no trend topic de todas as batalhas E ia daqui até o Rio Fui lá no Espírito Santo Passei em Vila Velha Eu fui lá na Batalha da Atlântica Fui em vários MCs Vários lugares que eu nunca conheci Que através do rap eu fui E parei pra refletir Dominando o Brasil Esse que é o recado Mandando só rap pesado As referências que eu via no YouTube Nunca nem pensei em cumprimentar a mão Hoje estão do meu lado Chamando-se de brabo E quando esses brabo Te elogiam O que você pensa na mente Será que é o suficiente Será que você vai deixar isso te abalar Ou será que vai levar isso pra mente Eu não tenho ego Eu não me acho Também não me perco Então às vezes as pessoas tiram sarro Às vezes eu me acho dos melhores do Brasil Mas às vezes me acho um dos piores do bairro E eu tenho que me equilibrar Pensar que a vida não é só ganhar Também se trata em perder Mas quando eu falo perder Não é perder A batalha é perder tempo Para conseguir aprender E a única coisa que eu perco hoje é Coisas da vida E eu já perdi vários Tipo meus familiares Mas mesmo assim Segui de cabeça erguida Transmitindo vida Através dos meus passos Dos olhares E todas as rimas que a gente já fez Seja aqui na aldeia Na zona sul, leste ou oeste De cinco regiões Que temos no Brasil Ainda só não fui para o nordeste Passamos em Paraná Santa Catarina Espírito Santo Em Minas Rio de Janeiro Brasília E até Goiás Eu lembro de cada um que eu fui Porque eu tive esse ensinamento Não posso falar que foi dos pais Mas eu posso falar que aprendi um pouco com eles Não questão de ter educação Por onde eu vou Tanto que até hoje eu fui para todos os lugares De bike ou de busão Porque tenho medo de voo E eu não consigo pegar um avião Não me conecto com esses bagulho Prefiro minha bicicleta Se fosse possível ir para todos os lugares Eu ia com a minha Eles iam ver o que é ser um atleta Por todos os lugares que eu posso Eu vou e me esforço Não importa se é aqui ou em SP E eu lembro que os primeiros estados Que eu fui minha mãe não sabia Eu viajei para fora sem ter RG Com um boletim de ocorrência Com uma carteira vazia Eu com uma pasta cheia de folhinha E eu não sei se era a escolha certa que eu tinha Mas na verdade era a única coisa que eu tinha Não era questão de escolher Era única Tipo uma porta Não tem mais para onde você fugir Tipo quando você entra dentro de uma cova Ver vários leões ao redor E ver todos eles rugir O que eu vou fazer da vida Não sei Então é uma história que eu mesmo estou escrevendo E eu também não posso falar qual vai ser o final do roteiro Porque até agora eu só estou vivendo Que isso? Ah, porra! Caralho, mano Te amo aí, ó Você é louco, tio Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado Tchau, tchau!